Fala rapaziada, aqui é o Lupe. Você tá parado no game? Você tá achando que não tá conseguindo passar de certas fases? Você tá sentindo que tá faltando alguma coisa pra você passar no game? Então nesse vídeo de hoje eu vou pegar algumas dicas que eu aprendi, que eu assisti vários vídeos e vou tentar resumir elas aqui. Tem algumas dicas que eu já fiz boas e agora eu estou tendo que correr atrás do prejuízo. Então bora lá pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês essas dicas. Então algo bem básico que todo mundo sabe, não esqueça, só relembrando né, é muito básico, muito básico. Isso aqui é só pra relembrar porque as outras dicas vão ser mais interessantes. Não esqueça de botar seus personagens no treino Buda, que é muito importante pra você passar de certas fases até da cidade de Shabalong. Os seus personagens chegam lá na terceira fase mais ou menos já é um pouco mais difícil e a sua equipe, se não derrotar a equipe inimiga ou ela perder, vai ser trocada por outros personagens. Você vai ter que montar um time diferente. Então lá na cidade de Shabalong, que é aqui ó, eu já completei ela, mas lá na cidade de Shabalong eu tenho meu time principal e quando ele acaba eu monto um time de chamas mais ou menos, porque a calça não dá um pouco maior. E aí eu tomo cuidado de pegar alguns buffs de chamas aqui na cidade de Shabalong. E tem uma dica interessante, tá vendo que aqui eu tenho a Kami, a Kami ela já tá com S+, o S+, é esse íconezinho aqui de cima, né? Então a minha personagem, a Kami, ela é um personagem que ela tá no treino Buda. O Gai, é Gaili, Kili, o Kili era o personagem também que tava no treino Buda. Só que eu tirei ele do treino Buda e comecei a upar ele por XP, porque eu tô com bastante XP sobrando. Agora só tá faltando pedra de crescimento. Por que que eu fiz isso? Porque tirando o Gai pra upar ele, já que eu tava com meus personagens presos, porque todos os meus personagens tão upados, eu consigo correr atrás de upar apenas o Gai. E sobra um espaço ali no treino Buda. E como eu tirei o Gai daqui, vai sobrar algum espaço daqui a 12 horas, aí eu posso botar outro personagem. E é algo interessante porque daí eu tiro um que é muito forte que eu tô usando, deixo ele forte da mesma forma que tava antes e coloco outro personagem do treino Buda pra me ajudar em alguma fase, alguma coisa específica. Outra dica é relacionada com super combos. Eu acho que eu já comentei isso em algumas dicas iniciais do game. Que aqui embaixo a gente tem um super combo, que ele é um super combo padrão. Vai fazer automaticamente ali quando a gente estiver na fase, esse combo aqui. Ele vai ficar repetindo e repetindo. Quando um personagem seu for derrotado, ele vai trocar pra outro combo. E vai ficar repetindo aquele combo de novo até outro personagem ser derrotado e assim vice-versa. Algo interessante pra se fazer é tentar ir no manual. Caso você não faça no automático pela primeira vez, tenta ir no manual pra ver o que que tá acontecendo. Aqui vocês podem ver que eu tô lutando com Zangief, duas Poison, a Makoto. Personagem que ficou muito tanque. Vamos supor que aqui atrás a gente tivesse um personagem muito complicado, como o Mad Ryu, que é o personagem que eu tenho aqui, ou um personagem que vai dar muito dano pra mim. Eu poderia escolher o Gai pra pegar o personagem de trás, porque o Gai tem habilidade pra conseguir correr atrás do personagem de atrás. Temos a Sviper também, que pega o personagem de trás, que é um personagem interessante. Temos também o Beast Zangief, que é um personagem que na segunda habilidade dele, causa stun, né? No segundo combo dele, você consegue fazer com que atrapalhe o super combo dos inimigos. Então são três personagens bem interessantes. Temos também o Major Code. Aqui seria dicas de qual personagem você pode usar pra passar essas fases específicas. Então vamos supor que nessa fase aqui que eu tô, eu só não passei porque eu ainda não tive tempo, mas vamos supor que aqui o Zangief é o personagem que tá me dando o mais complicado. Eu poderia usar o Major Code, porque o Major Code, ele causa um duelo com os personagens. Personagem que tiveram no duelo com o Major Code causa 70% a mais de dano no personagem, e 50% a menos dos alvos de fora. Então ele vai se encarregado a algo específico. Então é outro personagem interessante pra se usar. Eu poderia tentar correr atrás do Zangief, se fosse o personagem que tá mais complicado, né? Aí também temos o Abel, que ele vai criar a escuda. Algo interessante pra deixar de mais forte, se tu achar que o time tá muito papel. Sobre os personagens em específico, eu tenho uma tier list aqui no canal, que daí eu falo um pouquinho sobre cada um. Temos alguns personagens em específico, que você pode passar de uma fase em específico, que tá sendo complicado. E o personagem na frente, que tá sendo muito complicado, o personagem atrás, ou o conjunto da equipe que tá sendo um pouco mais complicado. tentar identificar qual que é o problema e passar dela. E se for usar algum personagem desse, você pode ver aqui que o meu personagem, o Ryu, ele tá com todos os equipamentos vermelhos. Então vamos supor que eu vá usar o Abel. O Abel também usa equipamentos de poder. Então eu poderia muito bem, se eu fosse tirar o Ryu, tirar os equipamentos de poder que eu tô usando aqui, e colocar no meu Abel. Pra mim depois botar no time e conseguir passar daquela fase em específico. É um pouco mais complicado, mas dessa forma você consegue passar das fases em específico, que você tá travado. Outra dica, que essa aqui foi a dica que eu fiz burrada, e agora eu tô tendo que correr atrás. Pelo amor de Deus, veja esse vídeo e não faça isso. Tá vendo aqui a minha Helena? Então, minha Helena, ela tá com bastante equipamento amarelo. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Eu upei bastante o equipamento amarelo. Não faça isso. Não faça isso. Até o roxo aqui tá equipado. Todos os XP's, desde a hora que você começar no jogo, guarde para os equipamentos vermelhos. E não todos os equipamentos vermelhos. Então, tome cuidado com isso. Porque, vamos supor que, ó, eu ganhei um equipamento vermelho do tipo agilidade. Dá pra mim upar. Eu posso tirar, botar o equipamento vermelho aqui, e usar esse equipamento amarelo como food. Pra deixar o equipamento vermelho do mesmo nível. Isso não vai acontecer, não vai dar o mesmo nível e vai dar menos experiência. Se fosse um equipamento vermelho com vermelho, daria experiência. Eu não sei se deu pra entender. Equipamento amarelo, equipamento roxo, não up. Não up, não up. Deixe todos os seus recursos pra evoluir seus equipamentos nos vermelhos. Vocês podem ver que aqui na Chun-Li, eu também tenho equipamento vermelho. Esses aqui tão quatro certinho. Aqui não tá nada, aqui é só pra completar. Não tem nenhum roxo, nada interessante aqui. Os equipamentos vermelhos aqui tão certinhos. Eu tenho dois equipamentos do tipo vento. Que isso é muito bom, porque aumenta o elemento do equipamento em 30%. Usado por lutadores de facção vento. Então eu tenho dois, então tá no mais 60%. E aqui embaixo, vocês estão vendo que eu tenho um equipamento do tipo trovão. Aqui no tipo trovão, eu posso clicar em reforjar. E usar esse item aqui, pra tentar aleatoriamente pegar outro elemento. Mas eu não vou fazer isso, porque como é trovão. E no meu time tem personagem de trovão. Eu posso simplesmente passar pra Helena aqui. Aqui no meu Mad Hill, é outra coisa que você tem que tomar cuidado. Aqui no meu Mad Hill, eu tenho equipamentos vermelhos. E tem um vermelho sem facções. Esses sem facções, não upa, cara. Não upa, não faz a cagada que eu fiz. Porque depois tu vai trocar por um de facção. Que vai dar mais de 30% pro seu Mad Hill. Que daí seria um de facção trovão. Então, certeza eu vou trocar esse equipamento. Então, pra ver que eu upei um equipamento, que eu tenho certeza que eu vou colocar outro aqui. Porque tem as porcentagens de facções que dá uma diferença. Esse aqui, eu poderia botar um personagem de fogo. Só que não tem nenhum personagem de fogo aqui que eu tô usando. E equipamentos vermelhos são muito mais fortes que os outros equipamentos. Isso foi a maior diferença que fez eu evoluir na minha conta. Conseguir começar a correr atrás dos equipamentos vermelhos. Foi um absurdo. O quanto a minha conta ficou mais forte. Eu consegui passar mais fácil de certas fases. Certas fases que eu tava travado, depois que eu equipei alguns equipamentos vermelhos. Simplesmente, um automático passou. Aí, onde eu parei, eu lá só tentava fazer um manual. Passava, ia, ia, até travar de novo, né? Mas os equipamentos fizeram uma diferença absurda. Então, tome cuidado com isso. Não up nenhum equipamento amarelo, roxo, qualquer outra coisa do tipo. E equipamentos vermelhos não upem quando não tem facção neles. Porque você vai tá upando algo que você vai trocar lá na frente. Então, não vai fazer diferença nenhuma pra eles. Ah, mas Lupe, onde que eu consigo esses equipamentos vermelhos? Aqui na cidade de Sheldalow, vai ter algumas partes que vão ter uma lojinha. Nessa lojinha, você consegue comprar esses equipamentos vermelhos. Passando mais ou menos lá pelo capítulo 10, capítulo 11. Então, já vai começar a liberar esses equipamentos vermelhos aqui na cidade. Então, dá pra comprar. E eles tão com desconto. É muito interessante. Eu tenho equipamento que eu comprei por R$1.400. O valor dele costuma ser R$3.000. Então, diamantes, né? É algo muito interessante se fazer porque dá uma diferença absurda na sua conta. Então, até o capítulo 10, mais ou menos, lá tu gasta os diamantes com invocações. Invocações, eu acho que é a melhor coisa pra se gastar, né? Pra conseguir despertar seus personagens pra eles ficarem até o S+. Que é a melhor classificação que você poderia ter assim. Aí depois corre pro SS e assim por diante, né? Depois do capítulo 10, 11, quando começa a liberar os equipamentos vermelhos, você consegue comprar aqui eles. É algo muito interessante pra correr atrás porque fiz uma diferença absurda na minha conta. É uma dica que eu tô passando pra vocês. Outro lugar que vende também é na loja, né? Na loja já tá liberado aqui, ó, alguns equipamentos que eu posso comprar. Eles não dão um preço muito bom. E os personagens que eles usam aqui, né? Não tem nenhum interessante. Só a Svipyr, que agora eu tô começando a correr atrás dela. Porque eu ganhei uma cópia a mais dela. E agora eu vou conseguir culpar ela. Eu não tava conseguindo copa da Svipyr. Temos aqui o lutador, só que o lutador... Temos o Bison, que é um personagem que eu utilizo muito ele às vezes. Pelo fato de ele reviver muito. É um personagem muito quebrado. Poderia utilizar nele. Só que o preço não tá bom. 3.100 não tá bom. Temos a loja da Guilda. Aqui aparece também, aqui ó. Equipamentos vermelhos. Então eu tô comprando primeiro o X-Movie aqui da Tanook. E depois eu vou começar a guardar pra palamentos vermelhos, né? Que é a melhor opção que temos aqui. A loja da Dispensa não tem nada. A loja da Cidade também não tem nada. E a loja da O também não tem nada. Então é a loja geral e a loja da Guilda vende também equipamentos vermelhos. Então esses são os lugares que você pode comprar. Então seria isso, pessoal. Essas foram algumas dicas que eu comecei a seguir. Quando eu comecei a ver alguns vídeos. E fez uma diferença absurda na minha conta. Eu acho que essas dicas são voltadas mais pro básico, assim, do game. Pro pessoal que aí tá travado. E que tá faltando alguma coisa pra ele tentar passar especificamente. Mas também, caso alguém que se esteja lançado. Se eu dei alguma set interessante aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou. É nóis. E até a próxima. E aí